Bom, então vamos começar a nossa conversa aqui sobre arranjos e composições. Para começo de conversa, basicamente tudo que eu estiver falando aqui é relacionado aos meus estudos, né, obviamente. Então tem coisas que são de outras pessoas, que acaba que eu não vou citar de verdade nomes, porque não é um trabalho acadêmico, né, mas de um modo geral eu sigo muito a questão do Cóstica, do próprio Schoenberg, enfim, tem uma série de coisinhas aí. No final dos slides tem uma lista de livros que eu gosto bastante, das coisas que eu já li. Depois a gente pode comentar em cima de Caldator, alguma coisa assim. Mas para começo de conversa é bacana a gente começar a entender aspectos fundamentais, que é o que essa palavrinha diz. Então propedeutica é uma base comum do conhecimento, né, são as premissas pelas quais a gente tem que assumir como verdade para começar a fazer as outras coisas. Então a primeira premissa que eu gosto de pensar é que não existe certo e errado, existem adequações e readequações. A gente está muito acostumado no ensino tradicional de música em pensar que as regras são absolutas e que não se devem fazer tais coisas e blá blá blá. E assim, isso não serve muito para nada na vida, de um modo geral, né. Então assim, as regras elas são feitas, primeiro de tudo elas não foram feitas para ser quebradas, essa é a maior idiotice que alguém já inventou. Mas as regras elas são para evitar que a gente erre em coisas que algumas outras pessoas já erraram e que já ficou bem estabelecido como coisas que não funcionam. Então esse é o princípio do erro da música, né. Então se você erra alguma coisa, não é que você está fazendo errado de verdade, você simplesmente está fazendo uma coisa que não funciona. Então existe o adequado e o inadequado, mas de um modo geral a gente pode fazer o que a gente bem entender. Desde que a gente lembre que a música enquanto linguagem precisa passar uma mensagem. E aí essa mensagem ela precisa ter um conteúdo e precisa ser entendida. Então acho que o princípio básico é esse, né. Então, daí a gente pega, por exemplo, esse exemplo, por exemplo, esse exemplo é ótimo, né, mas enfim, pega esse exemplo aqui da partitura. Que visivelmente tem um erro, né, uma coisa super infantil, digamos assim, pensando em contraponto, que é cruzamento de voz. O único problema é que isso é uma partitura de Bach da Paixão Segundo São João. Daí você fica pensando, pô, mas como que Bach errou? Ah, então é difícil. Então assim, será que ele não sabia fazer contraponto? Ou alguma coisa nesse sentido, né? Ou será que na Paixão ele, sei lá, teve uma desatenção? Isso tudo realmente são bobagens. Ele não errou, ele fez de propósito, por quê? Porque ele sentiu a necessidade de fazer o cruzamento de voz. Então, contralto, aqui o mouse, contralto tá mais agudo nesse trecho aqui, ó. Principalmente aqui, tem uma diferença bem grande, assim, a gente tava pensando no âmbito de oitava já. Mas tem uma diferença grande aqui entre as notas do soprano e as notas do contralto e, pô, não tá errado, mano. Não tem como dizer que tá errado. Você tem um contexto. Dentro do contexto faz todo sentido. Então, você tá fazendo uma resposta tonal aqui, não é? Da melodia que tava vindo desde lá de antes, na verdade, né? Então, teria que mostrar o excerto aqui no baixo também, que já é uma entrada de fuga, praticamente, né? Então, você tem a resposta tonal e, pô, ele ia colocar o dó oitava acima desse daqui? Quem que ia cantar, né? De fato. Como é que você ia colocar esse dó oitava acima? Então, são coisas que, assim, você precisa ter um contexto, você precisa ter uma justificativa plausível e não tá errado desde que funcione. No caso aqui, funciona. Enfim, então são coisinhas assim. De um modo bem parco é esquecer as regras como coisas absolutas. A gente precisa entender as regras como um caminho a seguir. Então, nisso entra, com grande efeito, a questão das quatro causas aristotélicas. Por quê? Porque em música a gente tem um déficit muito grande de entender que as coisas são o que elas são e que, dependendo do contexto, elas são outra coisa. Então, causa material, causa formal, causa eficiente e causa final, que são as quatro causas aristotélicas, elas servem pra gente começar a ter essa noção de que uma mesma coisa pode ter várias funções e tem várias funções, né? Que seriam as causas. Pensando na causa material, então, que é um elemento formativo de alguma coisa, um elemento que compõe alguma coisa, então, pensando numa nota dó, uma nota dó, a causa material dela é a nota dó, é o som que emite uma nota de dó. A causa formal dela é quando a gente começa a aplicar isso dentro de uma forma. É só falar assim, dó, não significa nada de verdade. Eu tenho que ter um contexto pra esse dó, então já começa a ter uma formalidade pra isso. Eu começo a ter um corpo pra ter esse dó contextualizado. Então, se eu pensar, por exemplo, numa escala de dó, já entra numa causa formal. Então, eu vou pensar numa escala maior, vir dó, então já entra mais ainda numa causa formal, porque daí eu já estou realmente dando forma. Então, uma escala maior, escala menor, todas essas organizações internas das notas entram como uma causa formal, porque é a forma como a gente vai organizar a informação. E depois, pensando em causa eficiente, é como que eu vou produzir isso? Então, eu vou fazer uma escala de dó maior no violão, né? Dentro, sei lá, da minha participação num grupo com quatro pessoas, um quarteto de violões, ou, sei lá, uma flauta num grupo de câmara. Enfim, isso seria a causa eficiente. Então, pra que que isso vai ser eficiente? Pra que que esse dó vai servir pra quê? Qual a eficiência desse dó? Então, assim, é o que origina a necessidade de alguma coisa. E, por último, a causa final, que vai ser, literalmente, sentar e tocar. Então, pensando em música, a gente tem mais ou menos esses quatro exemplos aí. Mas o mais importante é assim, pensando em dó ainda. O dó, ele pode ser uma causa material pra fazer o processo formativo de uma escala. Assim como ele pode estar dentro da causa formal, como pra definir se a escala é maior ou menor. Ele pode ser a causa eficiente, se a gente estiver fazendo uma melodia, escrevendo uma melodia, né? Pensando, sei lá, numa melodia qualquer. E pensando na formação de um acorde, por exemplo. Então, o papel que ele vai ter dentro de um acorde específico. E a causa final vai ser, literalmente, o acorde ter uma função dentro da música, né? Então, acho que esse é um contexto importante que a gente precisa ter sempre. Que é justamente pra evitar as bagunças. Então, se a gente for pensar, por exemplo, na própria enarmonia, que é um negócio meio estranho. Então, pensar na afinação enarmônica, que já não tem nada a ver com a enarmonia de um modo geral. A própria questão do temporalismo, que você vai pensar, tá. Então, assim, a causa material do dó sustenido e do ré sustenido e do ré bemol são as mesmas. No fundo, no fundo, dentro do temporalismo é. Mas a gente sabe que, na prática, isso não acontece exatamente desse jeito. Isso é um acordo, né? Um contrato que a gente vai falar em seguida. Mas, então, assim, queria só repassar. Tenham em mente essa questão da causa material, da causa formal, da causa eficiente e da causa final. Que vai servir pra tudo na vida da gente. Mas, principalmente, pra gente conseguir criar alguns artifícios pra dividir um pouco a bagunça. Então, pra entender, por exemplo, que, sei lá, a harmonia não é a coisa mais importante da música. Então, que a melodia, bem ou mal, assim, acaba sendo, mas, enfim, né. Não é a coisa mais importante da música. Mas, tem uma série de coisas assim. Então, o que eu tô querendo dizer é, vai depender do ângulo. É o ponto de vista que vai fazer a gente conseguir entender o que a gente pode fazer com material musical e o que a gente não pode fazer no sentido de eficiência mesmo, né. Não eficiência da causa eficiente, mas no sentido de que, de adequação, vai, pra usar o termo que eu usei anteriormente. Então, de deixar adequado ao contexto. Acho que esse que é o ponto. E aí, pensando nisso, então, a gente precisa dar só um apanhado geral aqui na questão dos fundamentos. Então, dentro da minha concepção de música atual, isso daqui a alguns anos espero que seja diferente, mas eu penso em quatro grandes braços. Então, a gente vai pensar em som e silêncio, paisagem e expressão. Eles não são coisas que se contrapõem. Por mais que eles estejam separados, né, silêncio pra lá, o som pra cá, paisagem pra cima, expressão pra baixo. A ideia, a minha ideia principal, não é isso. A minha ideia principal é assim, são coisas que se complementam, né. Então, pensando em som, não existe som sem silêncio. E pensando em paisagem, enfim, paisagem existe sem nada, né. Mas a expressão não existe sem a paisagem. E a paisagem, bem ou mal, a gente só vai definir enquanto paisagem a hora que a gente começar a olhar pra ela. Então, de uma certa forma, as coisas, elas realmente se agrupam. Então, elas não são, elas não se contrapõem. Elas caminham juntas, né, elas se concatenam. Então, pra gente começar a pensar em som, primeiro de tudo, quais são os elementos formativos dentro da minha concepção pra relação dos sons? Timbre, altura e duração. Tá, cadê a intensidade? Então, intensidade, se a gente for analisar com um pouco mais de atenção os processos psicoacústicos, a gente vai ver que a intensidade, ela é meio que uma falácia. Por quê? Porque a altura e o timbre são mais condicionantes em relação à produção do som especificamente, de um som específico dentro de um contexto, do que necessariamente a força com que a gente vai executar. Então, a gente pode muito bem estar tocando uma nota super, sei lá, normal. Então, tipo, ah, pega um acorde de dó maior, a gente vai lá e vai tocar um fá. Beleza. Esse fá, por mais fraco que a gente toque, ele vai soar. Não é? Então, assim, não é questão de tocar baixinho pra esconder, ele vai aparecer. Por quê? Porque ele vai estar mudando a função do acorde. Então, por mais que a gente esconda muito bem ele dentro da dinâmica, faça todo o resto forte, o dó, o mi, o sol super forte e o fá baixinho, obviamente vai ter um mascaramento, né? Assim, dependendo de quão baixinho a gente tocar. Mas, de certa forma, ele vai acabar mudando o acorde. Por mais que a gente não ouça ele e pegue a partitura pra analisar, a gente vai ver que o acorde mudou de função. Mas, enfim. Então, a intensidade, pra mim, é um fator que eu acabo dando uma limada nele por causa disso. Porque não basta simplesmente você querer tocar forte ou querer tocar fraco. Então, a intensidade, ela tem mais a ver com relação à altura e relação à timbre, daí tem textura e coisas do gênero, do que necessariamente uma notação gráfica na partitura pra dizer toca mais forte, toca mais fraco. Tanto que, pensando enquanto violonista, a gente ignora solenemente todos os sinais de dinâmica. Então, pra gente, não faz o menor sentido ter intensidade. Mas, enfim. Então, pensando timbristicamente, a gente vai ter três condições pro timbre acontecer. Ressonância, consonância e dissonância. Então, a ressonância são as notas que soam juntas. Então, se a gente vai tocar, de novo, o exemplo do dó, a gente nunca vai ter um som só. A gente sempre vai ter vários sons compondo. Então, a gente chama isso de parciais. A gente sempre vai ter várias parciais compondo um determinado som. Faz parte da natureza. A gente não consegue fugir disso. Então, começou a tocar o instrumento, começou a tocar... Por mais que a gente pegue o computador e tente fazer uma onda senoidal, na hora da gente tirar de dentro do computador, essa senoide já vai estar contaminada com outros harmônicos. Então, a gente nunca vai ter um som puro de verdade. A gente pode chegar muito próximo do som puro, mas, assim, é fisicamente impossível a gente ter... Bom, pelo menos até onde eu sei, é fisicamente impossível a gente ter um som puro dentro de um ambiente midiático. Então, pensando em caixa de som, em fone, o que quer que seja, a gente precisa de um meio para ouvir esse som. E toda vez que a gente emite esse som por um meio, vai ter essas ressonâncias naturais. E essas ressonâncias, normalmente, são quintas, que é a relação da série harmônica. As principais relações de série harmônica seriam a quinta e a terça. Mas, principalmente, quintas é o que a gente mais ouve. Então, as ressonâncias, de um modo geral, elas vão acabar entrando nessa característica de soar ao mesmo tempo. A gente não vai separar de verdade. Então, se você vai tocar um dó, sempre vai estar soando um sol. E eu classifico a quarta junto como ressonância. Por quê? Porque se você tocar um fá, você vai tocar um dó. Então, você tem um centro tonal bem definido em dó e você fica orbitando, pensando em dó, entre sol e fá. Isso é o que eu chamo de metassimetria, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas, enfim, então, a ressonância são coisas que soam juntos sem o nosso controle. Então, dependendo do instrumento, soa mais um determinado harmônico. Dependendo do instrumento, soa um determinado outro harmônico. Enfim, a gente não tem um controle de verdade desses harmônicos que vão soar para cada som que a gente tirar. Quando a gente vai tocar, a gente vai tocar dó. Então, a gente vai lá, toca, pim. É dó. Só que vai soar outras coisas naturalmente. Enfim, e aí entra a consonância. A consonância nada mais é do que as coisas que a gente vai tocar junto e que não vão dar desequilíbrio nesse centro de rotação, digamos assim. Não vai dar esse desequilíbrio na balança de uma nota específica. Então, se eu toco dó e toco um lá, vai continuar funcionando. Se eu toco dó e toco um mi, vai continuar funcionando. Mesma coisa, se eu tocar um dó e um sol, é como se eu estivesse tocando dó ainda. Não vai dar uma diferença tão absurda assim. Se eu tocar o dó e o fá, de fato, já vai dar uma diferençazinha maior, mas daí deixa para a gente falar sobre a metassimetria mais para frente. A questão da consonância é realmente essa. Então, ela não desequilibra o acorde. Já a dissonância, por ter uma proximidade mais curta entre a nota fundamental que a gente está pensando, pensando em dó ainda, a gente vai estar pensando em dó, e aí ré e si, vai acabar desequilibrando esse eixo. Então, a gente vai estar colocando as coisas muito próximas da nota principal. Então, isso vai fazer com que soe um pouco mais. Então, soe mais disjunto. Então, a gente separa um pouco mais os sons. Ressonância, a gente ouve ao mesmo tempo, e na maior parte das vezes a gente nem percebe. Com consonâncias, a gente consegue ouvir os dois sons, separar um som do outro, mas mesmo assim ainda é difícil de separar. Eles funcionam bem mais integrados do que separados. Já a dissonância, não. A dissonância, você ouve perfeitamente o que é um e o que é outro. E aí, já entra nessa questão de alturas definidas, que é a questão do diastemismo. Então, diastemismo, diatonismo e afinação. Diastemismo, ele é literalmente dar nome para os dois. Então, o dó só é dó, porque alguém chegou, pegou, ouviu um som e falou, ó, esse som vai ser dó. Esse alguém foi ouvido da Arezzo, com o hino de São João, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E aí, a partir do diastemismo, a gente começou a ter essa orbitação entre notas específicas, que daí a gente vai chamar de diatonismo. Por que é importante pensar em diastemismo e diatonismo? Porque um dó sempre vai ser um dó, independente dele ser bemol, independente dele ser sustenido. Então, assim, pensando em processos harmônicos, a gente pode perfeitamente começar uma música em dó maior com um acorde de dó sustenido maior. Sem problema nenhum. Desde que a melodia permita e desde que o que a gente queira fazer com a música tenha dentro do contexto. Ou seja, precisa ter uma adequação de proposta. Então, é importante a gente entender que uma nota é ela para sempre. Então, isso não muda, de fato. Então, assim, não tem muito para onde fugir. Então, o diastemismo é um conceito importante por causa disso. O diatonismo é, literalmente, a gente eleger uma nota principal. Então, o dia, né, de definição. Então, de dar luz, de dar claridade a coisas específicas. Então, o diatonismo é a gente pegar uma nota e falar ó, essa escala vai ser de dó, essa escala vai ser de mi, e assim por diante. E aí, onde surge toda a bagunça dos modos gregos e tal. Mas, de uma certa forma, o diatonismo é só a gente começar e terminar numa mesma nota. Então, é esse o ponto. Aí, entra na questão da afinação. Que a partir do momento que a gente tem os rótulos bem definidos, então, os nomes das notas para determinadas faixas de som. Quando a gente começa a eleger uma nota específica, nada mais natural do que a gente fazer um contrato, um contrato social mesmo, de que todo mundo que tocar a mesma nota vai ter que estar mais ou menos dentro de um âmbito de frequência. Isso é afinação. Então, quando a gente pensa, ah, fulano é afinado, fulano é desafinado, numa boa, afinado para quê e desafinado para quê? Então, se a gente for parar para pensar que toda vez que você vai reproduzir uma música é porque você gostou dessa música, que você viu outra pessoa cantando ou tocando, você vai entrar num acordo com essa referência. Então, você quer reproduzir essa referência a partir de você. Então, já é um contrato. Se você faz muito diferente, você supostamente vai estar desafinado, ou vai estar destoando do que supostamente você quer fazer. Mas, se você faz muito igual, você vai estar afinado. Então, afinação e desafinação são realmente contratos. Aí, entra na questão de contrato, letrinhas miúdas e coisas do gênero. Então, por isso que eu, particularmente, sou meio cético com esse negócio de estar afinado e estar desafinado. Acho que o importante é a mensagem. Então, sei lá. Por mais que eu fale tudo truncado e no final ficar entendido o que eu estou querendo dizer, é como se eu estivesse desafinando, mas no final a mensagem foi passada. Então, beleza. E aí, em relação à duração, vamos começar de baixo para cima. Andamento, pulso e agógeno. Então, andamento é literalmente a forma como a gente vai conduzir a velocidade da música. Pulso é a forma como a gente vai relacionar a força de cada elemento rítmico. Então, a gente vai pensar em prolação, mas isso é uma outra conversa, questão de prolação simples, binária, alternária, composta. E isso tudo vai combinar no que eu chamo de agógica. Então, agógica seria uma visão mais ampla de aspectos rítmicos e melódicos. Tudo isso está dentro da duração. Por quê? Porque a gente vai pensar, a melodia não tem a ver com duração, tem mais a ver com a altura. Não exatamente. Melodia é assim, tem as alturas, mas é a forma como a gente vai colocar as alturas. Então, tal nota dura mais, tal nota dura menos, enfim. Aí tem a ver com pulso, né? Então, tem basicamente tudo a ver com duração. E aí, a parte rítmica também. Então, o que vai dizer se um som dura mais ou dura menos é a duração, né? Enfim, não tem nem como falar diferente. Mas então, agógica, ela meio... Eu entendo agógica meio que como esse guarda-chuva, onde a gente coloca boa parte das coisas. E aí, a gente vai para a relação do silêncio. Então, silêncio, eu classifico as importâncias dele como contemplação, reflexão e compreensão. Então, contemplação, que é o quê? A gente vai ver alguma coisa, né? Contemplar alguma coisa. A gente precisa do silêncio antes e depois. Então, se a gente vai ouvir um som específico, não adianta a gente ouvir esse som sem entender quando ele começa e quando ele termina. E o começo e o término são silêncios. A reflexão é justamente essa... A forma como a gente tem de entender que, por exemplo, uma pessoa está tocando um determinado som e a gente entende esse determinado som que essa pessoa está produzindo. Então, a gente não necessariamente compreende. A gente só consegue assimilar que som que é. Então, é como se fosse, sei lá, um espelho, né? O negócio bate e volta. E a compreensão, sim, já é o processo da gente realmente entender o que está acontecendo lá. Então, seria mais ou menos a questão de ouvir e escutar, né? Aquela coisa toda. Bom, e aí, paisagem. Quando eu comecei a pensar no mapa mental, eu leio ele inteiro. A princípio, eu tinha posto expressão e impressão. Expressão é de dentro para fora e impressão é de fora para dentro. Só que daí eu comecei a pensar que impressão não era a melhor coisa. Por quê? Porque não necessariamente a impressão é sempre a mesma. Então, eu queria dar mais a intenção... Opa! Eu queria dar mais a intenção de uma coisa que vem realmente de fora. Então, a paisagem é uma coisa que acontece de fora para dentro. Então, a paisagem está lá. Lógico que... Bom, daí tem o processo semântico de que só vira paisagem quando a gente olha para ela, né? A gente que dá o significado de paisagem e tal. Mas é uma coisa que está lá. Então, pensando nos processos da gente, então, o processo sensorial e o processo epistemológico, é a gente que vai dar o caráter para as coisas. Então, é ver... A gente ver uma paisagem que vai dizer que essa paisagem é uma paisagem. Mas ela está lá, enfim, e fica lá. Enquanto a gente não olhar para ela, não vai ter supostamente nenhum significado. E os nossos significados, né? Os processos significatórios, possivelmente, vão ser através dos sensores, né? Então, audição, tato, enfim. E da parte epistemológica, que é a gente entender e fazer esse raciocínio em cima do que a gente está contemplando, né? Em cima da paisagem em si. E isso é o que gera os processos artísticos, da música, do cinema, teatro, dança, literatura, fotografia e as outras artes, né? Jogos, enfim. Todos os processos artísticos. O mais importante é entender que existe um fator externo. Então, é uma coisa que vem de fora para dentro. São coisas que geram a afetação da gente a partir de elementos externos. E quando a gente tem essa afetação de dentro para fora, que seria a expressão, aí a gente vai ter os processos estéticos e linguísticos. Então, a música, enquanto estética, ou seja, enquanto sentimento, não necessariamente sentimento, mas em como a gente sente as coisas, enquanto a gente experimenta as coisas, entra dentro de estilo e história. Então, o estilo é a forma como fazer determinadas coisas e a história é o contexto que a gente insere isso. Então, tem a interpretação historicamente orientada e tal. Então, por exemplo, hoje em dia, acaba sendo um pouco simplista a gente pensar assim, não, vamos tocar música renascentista. Música renascentista é rápida e leve, com sons curtos e tal. Vamos tocar música barroca. O barroco são notas sequinhas e aí a gente tem que fazer característica de forte e fraco. Vamos tocar música clássica. Música clássica, por exemplo, sei lá, Beethoven. Tem que ter muita mudança de humor. Então, você cresce, 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 depois vive... Enfim, é uma redução da mentalidade. Então, é mais a gente ter um apanhado, um arcabouço de recursos técnicos para conseguir entender isso esteticamente e expressar isso de uma maneira adequada. De novo, adequação. E pensando no processo linguístico, a música, enquanto linguagem, segue os mesmos preceitos da fala. Então, a questão da oralidade, que é você falar e você ouvir, e compreender o que você está falando e o que você está ouvindo. É a questão de ler e a questão de escrever. Então, o que é bacana da gente começar a entender dentro da performance, que seria a parte da fala, é a gente entender que precisa, obrigatoriamente, de autoestima, empatia e postura. Então, autoestima, a gente precisa ter por quê? Porque você não vai tocar uma música que você não sabe tocar. Então, por mais que você saiba que você não sabe tocar e você toque ela, você vai entender que, para você, está tudo bem. Então, é uma autoestima. Está relacionada com a autoestima. E empatia é justamente de você pensar que a música, como linguagem, como comunicação, ela precisa ter o processo de comunicação, de receptor e emissor, nós que tocando, e o receptor que alguém ouvindo. E postura não é necessariamente sentar, que tem agora, né, o meu ajeitei aqui, mas não é sentar e tocar bonitinho, costas retinhas, sentado sobre os riscos e blá, blá, blá. É mais a questão de postura perante o que está sendo dito, perante a comunicação. Então, qual é a mensagem e como eu estou passando essa mensagem. Então, tem a ver com isso. E aí, obviamente, leitura e escrita. Enfim, a leitura e a escrita que são importantes da gente conhecer enquanto linguagem. Bom, e aí a gente já entra um pouquinho nas regrinhas, e aí são regrinhas mais amplas, de um modo geral, né? Tanto que eu coloquei ali topói, que são regras, assim, são leis, mas que são leis genéricas, não são coisas absolutas. Tudo é passivo de discussão e adequação e coisas do gênero. Então, pensando em silêncio, a gente tem três coisas importantes para pensar. Então, decaimento exponencial, a impermanência do som e a abstração de uma não-ação. Então, quando a gente pensa em decaimento exponencial, o que significa, de determinada, assim, de certa forma, pensando num olhar mais filosófico, de que o silêncio não existe, porque o silêncio seria a ausência de som, né? E se a gente vai pensar no som, que ele tem essa função, assim, ele está dentro dos processos logaritmos, então, você nunca vai ter um som chegando a zero. Então, ele nunca vai... Digamos que a gente pegue um som lá, sei lá, uma onda que vai ter uma intensidade 10, vai. Saiu, caiu na metade, intensidade de onda, tá? Pensando fisicamente, né? Caiu pela metade, 5. Caiu pela metade, 2,5. Caiu pela metade, 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 metade. Metade, 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 metade. Nunca vai dar zero. Sempre vai dar alguma coisinha. Então, filosoficamente, faz com que o silêncio não exista, e principalmente faz com que toda nota errada que a gente toque dure pra sempre, né? Porque ela está caindo até hoje. Então, é isso que eu falo da questão da abstração de uma não-ação, né? Então, a gente tem que pensar que o objetivo não é não errar, o objetivo é acertar. Então, errou, tudo bem. Vai ficar lá pra sempre, no cosmos, né? Mas o mais importante é a intenção que a gente dá pra isso. Então, o silêncio, de certa forma, não vai existir. O que vai existir é uma questão de impermanência do som, da gente pensar na impermanência do som, que é o quê? Ele está lá e, em algum momento, ele vai deixar de estar porque a gente deixou de prestar atenção. Não necessariamente porque ele deixou de existir. E a abstração de uma não-ação, o que eu chamo aqui de não-ação, é mais a questão de você realmente pensar em deixar de fazer algo. Você não vai fazer silêncio. Tem até a história do John Cage legal que ele foi pra uma sala necoica, que supostamente seria um ambiente totalmente silencioso, e ele ficou lá, parado, esperando ouvir alguma coisa. esperando ouvir o silêncio, né? E ele não ouviu o silêncio. Ele ouviu um som grave, um som agudo, um ruído grave, um ruído agudo, e depois ele começou a abstrair e começou a perceber que era o som do sistema circulatório dele, o sangue correndo dentro dele, os movimentos peristálgicos, coisas do gênero, e depois o som agudo era meio que o sistema nervoso dele. Então, ele conseguiu ouvir ele em si, ele próprio. Então, ou seja, ele foi atrás do silêncio e só achou mais barulho. E isso dá a entender pra gente essa questão do espectro audível. Então, se não existe silêncio, tudo é som, então o que importa pra gente é o que a gente ouve e o que a gente não ouve. Por isso o espectro audível, né? E aí o espectro audível a gente vai pensar em subgrave, grave, médias baixas, médias, médias altas e agudo. Então, a gente tem um limite, um limiar de 20 hertz, ou seja, vibrações por segundo, né? 20 hertz. De 20 vibrações por segundo a 20 mil vibrações por segundo. Então, isso que vai definir mais ou menos a nossa relação com os sons. E aí, é bacana porque a partir disso, subgrave e superagudo, digamos assim, os agudos agudos a partir dos 20k, a gente deixa, não é tão normal, não é tão comum pensando no meio musical. Então, a gente vai acabar ficando mais ali no grave, no médio alto, indo para o agudo, né? Seria o princípio da voz humana, né? Então, por mais que uma pessoa cante superagudo, não vai ser tão agudo quanto os 20k hertz. posso estar falando bobagem, depois precisava dar uma conferida, mas pelo que me consta, a voz humana não chega nesse superagudo, assim. Mas, então, a gente acaba criando meio que rótulos entre grave, médio grave, médios e médio agudos. Seria o princípio coral. Então, você tem baixos, tenores, contraltos e soprano. E, nisso, a gente dá uma compiladona, assim, em geral, né? Então, para tudo. Então, todos os instrumentos seguem, as famílias instrumentais seguem essa lógica de baixo, tenor, contralto e soprano. E aí, outra regrinha que a gente já tinha comentado é a questão do diastemismo. Então, como foi rotulado os sons, ou como foram rotulados os sons, que é a partir do livro de São João Batista pelo Guido Darezo, né? Que está aí, tem a partitura aí bonitinha. Eu acho que, não sei, eu particularmente demorei um tempo para conseguir ver isso de verdade. Mas, realmente, dá para perceber que toda frase começa com uma nota diferente. Então, U, T, R, Mi, Cadê o Fá? Fá, aí Sol, aí Lá, aqui, e depois San Ioannis. Daí não tem o Si de verdade, né? Sol e Dó, mas S e J, o J tem som de I, né? Então, virou o Si. Tá, então, só uma curiosidadezinha, né? A questão do livro de São João. Bom, e aí, a partir do diastemismo, a gente teve o desdobramento do diatonismo, então, a ressonância, a consonância, a dissonância. Isso é legal a gente entender porque, mesmo dentro da formação do acorde, a gente tem esses conceitinhos. Então, se a gente vai trabalhar com acordes de tônica, a gente tem um tipo de composição. Se a gente vai trabalhar com acordes de dominante, subdominante, a gente vai ter as consonâncias, as dissonâncias. Então, essa coisa toda que tem a ver com a série harmônica, mas que, assim, sai da série harmônica e a gente vai dando outros significados, inclusive com relação ao próprio modalismo. E aí, pensando em diatonismo, modalismo, essas coisas todas, a gente vai ter os conceitos estéticos e estilísticos, né? Então, a questão da estética, né? Então, as frasezinhas do dicionário do Google. O estudo, a estética, é o estudo do que é belo nas manifestações artísticas e naturais. Então, estética, no fundo, no fundo, é o que a gente vai achar bonito e o que a gente vai achar feio, né? O gosto. E aí, tem uma frase muito boa do Nietzsche que ele fala que o tudo é belo, o homem é quem degenera. Então, a gente que vai dar o significado de bonito ou feio para as coisas. E a estilística que faz parte da linguística, né? É um ramo da linguística que vai... a função de expressividade das coisas, né? E isso tudo junto, pensando em estética, estilística e tecnologia, a gente vai ter o conceito de temporalismo e tonalismo. Então, temporalismo é a gente... é um contrato, de fato. Então, afinação, né? Temporalismo enquanto afinação, obviamente. Ele é um contrato que diz que o quê? Que dó sustenido e ré bemol vão ser a mesma coisa. Matematicamente, eles não são. Na física, fisicamente, eles não são, mas no temporalismo eles são. Então, a gente adotou isso como regrinho, uma topóia, e tem funcionado super bem. Então, a questão não é criticar aqui, isso não é o ponto. É só a gente entender que existem outros processos, mas que o comum é a gente trabalhar com o temporalismo, que é a partir do temporalismo que a gente conseguiu ter o tonalismo. Mesmo pensando lá no modalismo, aqui, no modalismo, até deixei ele menorzinho, porque, assim, bem ou mal, ele está dentro do diatonismo e, no fundo, é tudo tonal, porque nós somos tonal. A gente pode ser considerado como tonal, mas daí já é outra conversa. Mas, está aqui dentro. E o mais legal da gente ter em mente é que são processos tecnológicos mesmo. Então, Bá não teria feito o cravo bem temperado se não tivessem conseguido desenvolver o temporalismo no cravo. Então, tanto que ele é bem temperado por causa disso. Tinha outros cravos outros processos de afinação no cravo, que, inclusive, tinha lá uma tecla para dó sustenido, uma tecla para ré bemol e virava uma bagunça. Tem lá, sei lá, agora não vou lembrar o nome, é tipo um órgãozinho que é afinado enarmonicamente, que tem um outro esquema também. Mas, enfim, então são processos tecnológicos mesmo. É a forma como a tecnologia propiciou com que a gente conseguisse juntar coisas diferentes como uma coisa só. E isso já acarreta no quê? Na questão de que a tecnologia permitiu que a gente tivesse práticas específicas. Então, e toda prática, por mais específica que ela seja, ou por mais genérica que ela seja, acaba sendo uma prática incidental. Então, está aí, relativo a ou que tem caráter de incidente, ou seja, de coisas que acontecem. Então, não é acidente porque ninguém se machuca e coisa do gênero, mas é incidental porque realmente acontece. E aí, a música é um fenômeno que acontece a partir do momento que a gente se propõe a fazer esse fenômeno. Então, pegar a partitura de uma música não é pegar a música. Pegar o violão não é necessariamente pegar uma música. Tocar no violão não é tocar a música em si. A música é uma coisa mais abstrata que isso. inclusive que tem todo um processo filosófico do Schopenhauer falando de que a música é a melhor coisa do universo. Ele fala que a música é o ápice de tudo. Enfim, e de certa forma eu super concordo com ele. Mas, a grande questão é que assim, se a música é uma prática incidental, todo incidente acontece uma vez só. Então, o incidente ele não se repete. se não se repete, ou seja, ele está encapsulado digamos assim, num espaço-tempo, isso vai dar uma concepção de extemporaneidade, que é uma coisa que o Nietzsche trabalha também, que é daquilo se manifestar, que ele fala aqui, que ocorre ou se manifesta fora ou além do tempo apropriado ou desejável. Então, o que significa isso? Aqui, por exemplo, que não é próprio o característico do tempo ou do momento em que ocorre. Então, acho que esse que é o ponto importante. Se a gente vai tocar uma música, eu sento, pego o violão aqui agora e toco a música aqui agora. É como se eu estivesse criando um outro espaço-tempo para essa música acontecer. Se eu for reproduzir essa música de novo em outro lugar e num outro momento, vai ser outro espaço-tempo específico. Então, como se eu criasse, sei lá, uma bolha de espaço-tempo para essa coisa. Então, a música, de um modo geral, ela tem essa característica. Por isso que é importante a gente pensar nessa questão da extemporaneidade, que é analisar características sociais, características políticas, características históricas de tudo quando a gente vai tocar uma determinada música. Então, não dá para a gente tocar Bach da mesma forma como a gente toca Vivaldi, por mais que eles sejam razoavelmente próximos, melodia em expansão, mesmo Bach nas escritas e no estilo italiano. Mas não é a mesma coisa. Então, você tem que tocar Bach como se você fosse Bach, como se você preocupa posição de Bach, você preocupa com o Vivaldi, parafraseando um pouquinho o Heidegger. Mas, enfim, é mais ou menos nesse sentido que a gente tem que pensar a extemporaneidade, que uma música é fechada em si e ela sempre vai acontecer em instâncias diferentes. E isso é o que vai dar a conotação de agógica. Então, a agógica ela é justamente uma oposição a uma execução exata ou mecânica. Na verdade, não é nem ou, porque o ou é excludente, então é e, não tem que somar. Então, não é nem exato e nem mecânico. Então, ela é uma coisa livre, ou seja, ela pertence àquele momento. Certo? Então, a agógica é isso. Se a gente for pensar nas relações rítmicas, que geralmente é o que a gente acaba trabalhando um pouco mais agógica, não é necessariamente aumentar a velocidade, diminuir a velocidade de um modo geral, né? Então, pensando assim, modificação passageira, não é só isso. Ela vai além disso. Então, ele correspondia à forma melódica e à sua indicação. Então, se a gente for pegar o que está grafado, então é uma posição ou uma execução exata e mecânica com modificações passageiras do andamento durante a execução, ou seja, em tempo de execução, tanto de forma melódica quanto da indicação em relação à sucessão dos sons, ou seja, da forma como a gente está expressando essas coisas todas que a gente está tocando. É como se eu falasse, mais rápido falasse, mas são essas inflexões que a gente trabalha na voz, por exemplo, quando a gente vai falar. Imagina se eu estivesse falando tudo monótono, com o mesmo ritmo e tal, não sei o quê. Isso ia ficar esquisito, no mínimo. Então, o certo é o quê? A gente ir mudando essas inflexões e trabalhando essas alterações, sobe e desce, coisas do gênero. Então, isso é o que eu entendo por agógica, que é essa função de flexibilizar o discurso. E a gente faz isso através de algumas coisas, através de alguns recursos, recursos gramaticais, a questão do que a gente tem de elemento para trabalhar, que é o som e o silêncio. Geralmente, mais silêncio do que som, porque geralmente para cada som, tem que ter um silêncio no início e um final. A questão da respiração, então, por isso que é importante a gente sempre cantar, tudo que a gente vai tocar. Por quê? Porque a gente, cantando, a gente respira naturalmente. E respirando, a gente usa o mesmo processo, entre algumas aspas, do que se a gente estivesse falando. E a forma como a gente fala, de um modo geral, a gente precisa treinar essa questão dessas pausas, da forma como eu articulo as palavras e coisas do gênero. Então, tudo isso tem a ver com o discurso musical também, que gera, essa respiração gera o compasso, que são as formas como eu vou reiterando os ciclos de repetição de determinados assuntos, e que também tem a questão da dança, que é o ritmo em si, se fica mais alto, se fica mais lento, se é mais articulado, menos articulado, e coisas do gênero. Tem a ver também a questão do ritmo harmônico, que é a forma como eu vou estruturar a mudança dos acordes, ou o caminho, o caminhar dos acordes. E isso tudo tem compilado vir o que a gente pode chamar de uma estrutura retórica, baseada em motivo, frase, período e forma. Não necessariamente os quatro o tempo todo, às vezes um, às vezes mais de um, mas de um modo geral, a gente acaba usando essas coisas todas o tempo todo. A gente só precisa começar realmente a prestar atenção para começar, lembrando lá do Aristóteles, para começar a definir as causas, as quatro causas, dentro do contexto que a gente quer. E aí tem um exemplo bacaninha aqui, do Beethoven, que é a melodia da nona sinfonia, que já fala basicamente tudo que a gente precisa. Então o que é um motivo? Um motivo é um pedaço da música, uma estrutura mínima. Então isso daqui, pensando na música, é uma estrutura mínima, quatro semínimas. Então isso daqui é um motivo. Acontece aqui, acontece aqui, acontece aqui, acontece aqui, por mais que elas estejam ligadas, e aqui a semínima está separada, aqui está ligada também. Mas enfim, a estrutura motívica é praticamente a mesma. O que dá a diferença, por exemplo, aqui nessas terminações, tem a ver com um pouco de ritmo harmônico, apesar de que aqui também está na dominante e aqui também, mas enfim, aqui está um pouco diferente, por quê? Porque eu estou pensando no final da frase, então eu preciso respirar mais para dizer que vai começar de novo. Então você precisa ter esse tempinho de puxar o ar. Então eu tenho aqui a semifrase, então eu peguei o motivo, expus ele duas vezes, espelhado, então si, si, dó, ré, ré, dó, si, lá. Então a única coisa que aqui, ao invés de si, 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 eu faço si, lá. Para quê? Para dar a relação de dominante. Acabei na quinta do acorde para começar na fundamental do acorde de tônica. Mas enfim, sem pensar, sem fazer análise harmônica ainda, só tendo essa relação de que isso é uma semifrase, por quê? Porque ela termina dizendo para a gente que não acabou. E aqui continua o mesmo assunto. Aqui a gente vai chamar de frase antecedente, frase consequente, por causa do período que a gente vai trabalhar, que ele vai trabalhar na música, que é o período, período, agora não lembro, período paralelo, enfim, não vou lembrar os nomes certinho. Mas o ponto aqui é que aqui tem uma estrutura que dá uma indicação de abrir, e aqui eu tenho uma estrutura que vai dar uma indicação de fechar. E aí o que é interessante, a gente vai começar a analisar ritmo harmônico, ritmo harmônico mais espaçado. Aqui o ritmo harmônico começa a ficar um pouco mais acelerado, aqui ele já colocou três acordes dentro de um único compasso. Então, enfim, ele já vai dando essas saturações na frase, na semifrase, nas coisas todas, de uma maneira muito interessante. Aquela coisa, quem me conhece sabe que eu não sou muito fã esteticamente de Beethoven, mas analisar as coisas dele são incríveis. O trato que ele tem do material musical é sempre muito impressionante. E isso daqui é um exemplo claro. Então, assim, só olhando para esse acerto da música, a gente já consegue aprender um monte de coisa. Condução de voz, tudo pertinho uma coisa da outra. Quando ele faz salto, ele compensa, né? Então, cadê o salto? Aqui. Então, sol, lá, ré, si. Então, aqui você poderia suprimir esse ré sem problema nenhum, né? Só que é esquisito você pensar num acorde de ré sem ré, né? Mas, enfim. Então, você está aqui, sol, lá, si. Ele prolonga a nota para justamente atenuar esse salto, não é? Mas, de um modo geral, a condição de voz é perfeita, está tudo super pertinho, super fácil de cantar. Tanto que isso virou folclore já, né? De qualquer lugar do mundo. Todo mundo conhece a Nona Sinfonia do Beethoven. E é, assim, chicletinho mesmo. Ele fez de propósito, né? Isso que é o mais legal. Mas, enfim, então, esses são os argumentos de uma estrutura retórica. E aí, a gente começa já nas teorias, nas minhas teorias, né? Que não são nem minhas, porque isso daqui foi uma pessoa que me disse, né? Eu participei do Masterclass uma vez, e aí, ah, estava mostrando um quarteto de cordas. E aí ele falou, o professor, né? O Forrest Pierce, ele estava falando que era bacana mostrar uma coisa diferente uma vez. Então, você está conversando com a pessoa e tal, não sei o quê, e aí, de repente, você tira do bolso um sapo. E aí, a pessoa vai ficar olhando, nossa, um sapo, e você guarda o sapo, e beleza, segue o baile. Então, são essas surpresas, né? Então, esse que é o princípio do Teorema do Sapo, que aí é onde eu começo a pensar nas cores. Então, na harmonização, na reharmonização. Então, reharmonizar, geralmente, quando eu vou tocar, principalmente agora que eu estou estudando um pouco mais de acordes e coisas do gênero, eu sempre tento botar uma nota estranha, porque eu gosto. Então, faz parte do meu colírio, da minha paleta de cor, que entra nessa questão da harmonização e da reharmonização. Então, pensando ainda dentro disso, o que a gente consegue trabalhar bastante? Questão textural, trabalhar com texturas diferentes. Então, o legal de textura, pensa assim, em tecido, né? Você pegar um tecido, sei lá, uma camisa de algodão e uma camisa de dry fit. são texturas totalmente diferentes. Então, acho que esse que é o ponto. Então, se a gente está trabalhando com uma instrumentação e vários instrumentos tocando a mesma coisa, né? Então, isso vai dar uma textura do que se a gente pegar só um instrumento tocando, sei lá, você pega uma orquestra fazendo um uníssono com uma nota. É totalmente diferente do que você pegar um violão e tocar a mesma nota. Então, você vai tocar lá um lá. Você pega, sei lá, é super característico ouvir o lá do oboé. Então, você pega o lá do oboé e aí entra a orquestra, todo mundo tocando o lá. Você tem uma textura da orquestra que é diferente, por exemplo, se eu pegar um violão e tocar um lá. Vai ser o mesmo lá, mas é diferente. Então, tem uma textura diferente. Voltando ainda para cá, a questão dos elementos que são característicos que a gente pode causar surpresas. A questão do voicing, que é a condução de voz, que é... eu costumo brincar com a epítome do monge gordo, que é literalmente assim, pensa no monge gordo. Pensando naquela cena do... em nome da Rosa. Bom, ele vai morrer, mas pelo menos que ele morra feliz. Então, faça a vida dele ser mais fácil. Deixe tudo mais tranquilo. Então, por mais que ele esteja lendo lá o livro de comédia e se divertindo e passando o dedo na língua com veneno, ele vai morrer, mas está tudo bem, né? Então, todo mundo vai morrer, né? Enfim. Ainda mais agora, Com o coronavírus. Mas, é... Tá, voltando. Concentra. A epítome do monge gordo é essa. Então, faça as coisas simples. Pensa sempre em condução de voz. Tem uma frase muito boa que eu participei uma vez num workshop com Edmundo Villani Cortes, que ele falou assim, escreva sempre dentro da pauta. Então, tipo, é uma regra mágica. Se você escrever sempre dentro da pauta, todo mundo sempre vai conseguir ler, né? Tirando o Trompa, que tem umas exceções aí, mas, enfim, é... Escreva dentro da pauta. Ou seja, faça o mais simples, né? Escreva diatonicamente, sem muitos acidentes e coisas do gênero. Então, música minimalista, eu adoro minimalismo por causa disso. E a questão do movimento, que é você trabalhar o movimento. Então, todo parte, parte todo. Então, você tem coisas aceleradas, mesmo dentro de um... Pensa, por exemplo, num adagio de Bach. Um adagio de Bach, ele sempre vai ter um momento de cadência que ele vai enfiar um monte de nota ao mesmo tempo, né? Pra fazer um efeito, né? Que é o quê? De que vai acabar a música e de que vai entrar uma coda. E essa coda é uma reexposição, enfim. Então, essa questão, todo parte, e parte todo, que é literalmente assim. Um pneu compõe um carro, né? Mas, o pneu não é o carro. O pneu é uma parte. O carro é o todo. O pneu é uma parte do todo. Só que o carro sem pneu não é o todo. Tá faltando uma parte. Então, acho que esse é o princípio do movimento. A gente tem que ter esses contrastes, né? E aí, é quando a gente começa a pensar, então, o que a gente tem de ferramental pra gente começar a trabalhar? Então, assim, pensando em arranjos e pensando em composição. Então, não são regras, são sugestões. Questão do estilo e linguagem, não gênero. Geralmente, o pessoal fala de gênero, né? Então, você tem estilo e você tem o gênero. Então, o estilo, ele é meio que o colorido da coisa e o gênero é a coisa em si. Então, você está tocando, sei lá, me fugiram exemplos, não sei. Gênero, sempre gosto de trabalhar exemplo com comida. Então, gênero é como se fosse, bolo é um gênero de comida. O estilo é se for um bolo de chocolate, se for um bolo de banana e coisas do gênero, né? Então, é isso que a gente precisa sempre começar a trabalhar. Questão de movimento, contrário, oblique paralelo. Então, se eu tenho uma voz que caminha assim, então vai subindo. E eu tenho, agora eu não sei para que lado que está. Acho que para cá está indo para a esquerda, talvez. Acho que vai dar para entender. Por quê? Se aqui está subindo, eu tenho uma voz. E aí, eu vou ter uma voz em movimento contrário, essa está subindo, eu vou ter uma segunda voz descendo. Então, subiu, desceu. O que é o movimento oblíquo? O movimento oblíquo é quando uma voz fica estática. Então, uma voz se mantém e a outra sobe ou desce. Então, movimento oblíquo. Movimento paralelo. Subiu, subiu. Então, elas sobem juntas, elas descem juntas. Questão da inversão. Inversão, daí, já começa, eu até botei uma legendinha aqui embaixo, que é a questão de condução de voz, depois tratamento motívico e depois tratamento de frase e de forma. Então, na voz, a gente vai ter esse passo, que a gente chama, que seria notas pertinhas uma da outra e depois os saltos que vão dar as características do oblíquo e do paralelo. Principalmente com relação a tratamento melódico. Mas o que vai dar também a questão do movimento vai ser quando a gente vai trabalhar com o motivo em si. Então, se eu tenho uma melodia que faz dó, ré, dó, dó, ré, dó. O que seria a inversão disso? Dó, ré, dó, dó, si, dó. Então, inverti. Um foi pra cima e o outro foi pra baixo. Tem a ver com os movimentos de voz, mas às vezes eu posso fazer inversão rítmica. Então, eu faço tá, tá, tá e depois eu faço tá, tá, tá. Então, eu inverti. Própria questão do espelhamento. Então, o espelhamento... Bom, eu acabei fazendo um espelhamento, né, em relação à inversão. Não foi exatamente uma inversão. Então, eu faço tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Uau, é que eu pensei melodicamente. Enfim, a inversão é quando eu inverto. Tipo, uma sobe e ela vai pra baixo. O espelhamento é quando eu já pego uma estrutura um pouco maior. Elas acabam sendo meio que complementares também, né. Difícil separar uma coisa da outra. Mas o espelhamento é quando eu pego um determinado motivo e faço assim pra ele, né. Que daí, pensando fraseologicamente, acaba sendo tudo mais ou menos a mesma coisa, né. Retrogradação, diminuição, aumentação, saturação e pontilismo. Depois eu preciso fazer um infografo disso pra... Infográfico disso pra deixar um pouco mais visível que eu precisaria de uma lousa aqui agora pra fazer os exemplos, mas enfim, não vou conseguir fazer nesse exato momento. Mas depois, no próximo vídeo, a gente faz esse exercíciozinho, ou já bola alguma coisa. Mas de um modo geral, a retrogradação é eu pegar de trás pra frente, a diminuição é se eu tenho sei lá, colcheia, colcheia, semi-colcheia, semi-colcheia, colcheia, então tá-ta-ta-ta-ta-tão. E aí o que eu tenho de diminuição? É quando eu trabalho isso mais curto. Então ao invés de fazer tá-ta-ta-ta-ta-tão, eu faço tá-ta-ta-ta-ta-tão, tá-ta-ta-ta-ta-tão. Então diminuir. A aumentação é se eu aumento mesmo, a própria palavra já fala, né. Aumentação eu aumentei, então no lugar das colcheias eu deixei ser mínima, no lugar da semi-colcheia eu coloquei colcheias. Então ao invés de fazer tá-ta-ta-ta-ta, eu faço tá-ta-ta-ta-tão. Então eu peguei a mesma estrutura e aumentei. Saturação é quando eu começo a aumentar então eu faço tá-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-tão tá-ta-tão 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 então eu saturei. E o pontilismo é quando eu começo a fazer meio que qualquer coisa, então sei lá, estou pensando num dó-ré-dó então eu faço dó-ré-dó dó-ré-dó dó-tó e coisas do gênero. Bom, enfim, Tem músicas pontilísticas famosas, né? Por exemplo, a música Rissercata 1, do Liget, que é bem bacana, que ele usou uma nota só e processos pontilísticos e todas essas coisas que a gente tá falando aqui. Depois dá pra... Ah, dá pra fazer. A gente dá uma analisada na música Rissercata 1. E a questão da quadratura, que é o mais comum, que é a prisão universal da música ocidental atualmente, que é o 4x4, 4 compassos, né? Você faz tônica, dominante, tônica. Basicamente é isso. Bom, então, isso seriam premissas, tá? Então, são coisas que a gente vai trabalhar de um modo geral, assim, a gente começa a inventar muito nome, muita coisa, e no fundo, no fundo, a gente tá meio que caindo nisso daqui. Então, é errado meio que fazer isso que eu fiz, porque eu tô fazendo uma generalização. Mas o objetivo da generalização é a gente conseguir entender a atomicidade das coisas, né? Então, enxergar um pouco melhor as coisas. Aqui tem alguns livros que... Acho que não vale a pena comentar, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Depois a gente pode... Posso fazer um outro vídeo pensando em comentar um pouquinho sobre cada um, o que fala cada um. Ah... Enfim, né? São livros. E, por último, coisas de literatura ainda, né? Então, literatura enquanto ouviram e vendo partituras, né? Então, é legal, esses são compositores. Depois eu tentei fazer, assim, uma organizaçãozinha meio que por ordem alfabética, meio que por período, mas, assim, eu falei miseravelmente em tentar organizar isso. Eu só fui colocando os nomes depois. Eu sei que o que vale ressaltar é que, assim, pra mim, existe os famosos 3Bs, né? Mas que é Beethoven, Brahms e... Não lembro qual que é o outro B. Mas o 3B russo não tem Beethoven. É Brahms... Enfim, existe um 3B, e aí eu lembro que quando eu descobri isso, eu elegi os meus 3B. Então, o que eu sugiro de tarefa de casa? Ouçam Bach, primeiro B, depois Bartok, segundo B, e Bjork. São 3 pessoas totalmente diferentes, mas que ouvindo os 3, a gente já consegue ter o melhor de todos os mundos possíveis e imagináveis. Então, essa é a listinha aqui, depois dá pra pausar e dar uma olhada. Então, deixa eu... Bom, dá pra pausar no vídeo, na parte da literatura e depois... Dos livros e agora nas músicas. Ah, minha filha, bebi. Bom, então é isso. Então, acabou o primeiro vídeo.